Galerinha, antes de começar o vídeo, vocês vem aqui e pesquisa AndroLogames Aí vai aparecer o meu canal aqui em cima com 520 inscritos E vocês, clicam aqui, se inscrevam no nosso canal e ativam o sininho aqui Bota em todas as informações aqui do nosso canal para vocês verem os próximos episódios de Dragon Ball Z Final Stand Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau